Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui que eu vou estar falando para você a respeito do jogo do Ovieito. Se você está buscando uma estratégia, uma forma realmente validada, que vai te ajudar a ganhar no Ovieito, lucrar todos os dias de uma forma mais profissional, realmente saber o momento correto de jogar, de fazer suas entradas, de sair do jogo para não ficar perdendo, tá bom? Gente, permanece comigo neste curto vídeo aqui, porque eu tenho certeza que essa estratégia, além de me ajudar a estar realizando saque todos os dias nessa casa aqui, vai ajudar você também. Você vai conseguir sim lucrar aqui no jogo do Ovieito de uma forma mais profissional, beleza? Só que, sinceramente, gente, antes de falar aqui para você do jogo do Ovieito, te explicar essa estratégia de uma forma totalmente gratuita, o que eu quero te falar aqui é que isso aqui se trata de um jogo, aonde você pode ganhar e aonde você pode perder. Então sempre jogue com muita responsabilidade, coloque valores que não vão te fazer falta, não vai caçar tiragem de água, de luz, sua compra do mês, do seu aluguel, para poder estar jogando, porque aqui também você pode perder, sim, todo o seu dinheiro. Então sempre jogue com muita responsabilidade aí, ok? Bom, o jogo do Ovieito, como você mesmo já sabe, ele existe em diversas plataformas aí no mercado. Só que muitas dessas casas, muitas dessas plataformas, não pagam da forma correta, tá? Então toma cuidado com isso aí. E, portanto, em algumas casas que eu andei testando aqui, que a estratégia funcionou, na hora de eu fazer o pedido de atirada, eles vieram com aquele tal de bônus rollover, aonde você tem que fazer, né, um giro de 40 vezes em cima da sua banca para poder conseguir estar retirando o dinheiro. Então toma cuidado com isso aí, porque muitas dessas casas estão sim utilizando dessa artimanha aí, né, para poder estar te prejudicando na hora de fazer o pedido de atirada. Sendo que em algumas outras casas, a estratégia não funcionou, não deu certo, tá bom? Então aquilo que tem dado certo para mim, eu vou compartilhar com você, que é a casa que eu estou utilizando hoje em dia, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. É só você pegar, fazer seu cadastro, a banca que você deve estar utilizando aí, gente, é de 30 a 50 reais, já está excelente para você estar jogando aí e eu tenho certeza que vai te dar, sim, resultado. Vamos supor, né, um exemplo básico aí, né, uma banca de 50 reais, que seria o mais ideal, tá? Por quê? A gente vai utilizar uma estratégia de martingueio para poder estar aumentando a nossa chance de ganho. Assim a gente vai ter uma chance de perda muito pequena mesmo, tá? Então a gente vai ter mais lucro do que perda, com certeza, beleza? Como que funciona essa estratégia? É muito simples. Chegou aqui no jogo do Aveito, você vai analisar essas métricas aqui, ó, na parte superior. Nessas métricas você vai analisar o seguinte, 4 velas baixas, você entra na próxima rodada, ou 4 velas altas, você entra na próxima rodada. Saia no máximo em 2x e faça no máximo 2 martingues. Não faça mais do que isso, ok? Uma explicação básica para você que não tem entendimento, né, vela baixa, 1.99 abaixo, tá bom? Vela alta, 2.0 acima, ok? E martingueio é basicamente você dobrar o valor da sua bet, tá bom? Vamos supor, banquinha de 50 reais, você vai fazer entradinhas de 2 reais. Fez entradinha de 2 reais, tomou um red, 4 reais na próxima. Fez entrada novamente, tomou outro red, na próxima 8 reais. Faça no máximo 2 martingues, tá bom? Isso que é o martingueio, tá bom? É para poder te ajudar a aumentar a sua chance, porque através do martingueio você consegue recuperar a sua banca para que você perdeu anteriormente e consegue lucrar, tá bom? Então é muito top essa estratégia, tem funcionado muito bem. Deixei aqui para você também passando o vídeo, te mostrando na prática como que funciona a estratégia, né, que eu tenho aplicado aqui, que me traga resultados, e também me traga resultados para outras pessoas também que já estão aplicando essa estratégia, ok? E a casa que tem me traga resultados, eu estou compartilhando aqui com você, né, estou deixando aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você possa fazer seu cadastro e realmente ter resultados. Conseguir fazer seu pedido de retirada todos os dias, sem nenhum tipo de problema. Ter resultado hoje aí, você já vai conseguir fazer seu pedido de retirada hoje ainda, ok? Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares, porque além de ajudar você, vai ajudar a eles também, tá? Essa é a melhor estratégia que tem para o jogo do ambiente e eu tenho certeza que vai estar te trazendo excelentes resultados. Um forte abraço então, falou, tchau!